Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês são um casal bem novo, estão em missão. Há quanto tempo em Moscou? Nós chegamos aqui em novembro de 2017, então faz aí em torno de um ano e sete meses, né? E só são vocês dois ou vocês têm filhos? Não, nós temos três filhos que estão conosco aqui. Nós dois e os três filhos. E quais são os nomes das crianças? A Gabi, que não é mais criança, tem 19 anos, a Bruna, que tem 17, e o Davi, que tem 8 anos. Uau, que legal! A família inteira foi para a missão em Moscou, né? E como é que tudo surgiu isso? Por que vocês escolheram Moscou? Por que Deus enviou vocês para Moscou? Esse é um processo que começou lá em 2012, né? Que a Cris conheceu, nós somos missionários da Mocidade para Cristo, né? E a Cris conheceu a missão em 2008, né? E aí, em 2012, ela foi participar de um congresso de capelania na Bahia. E lá nesse congresso, o nosso líder, que é o pastor Marcelo Gualberto, né? Ele falou assim, Cris, eu preciso falar com você. Eu preciso fazer um convite para você. Ela falou, ah, o quê? Eu fui numa reunião que eu participei, que na época ia ter a Copa do Mundo no Brasil, né? Tinha tido já na África, ia ter no Brasil a próxima. E nessa reunião, ia estar os representantes de onde ia ter as próximas Copas do Mundo, né? E nessa reunião, tinha um russo. E esse russo, ele falou sobre o contexto aqui, né? Da Rússia, sobre os jovens, que eles começam muito cedo nas drogas. A questão do índice de suicídio muito alto. E ele pediu ajuda. Ele falou, ah, eu preciso de missionários que gostem de trabalhar. E uma ferramenta de trabalho é através do futebol, né? Que em 2018 foi o ano da Copa aqui na Rússia. Então, ele fez esse convite para nós. Então, o começo foi a partir daí. Que legal. Então, vocês foram aí exatamente aproveitando a oportunidade da Copa do Mundo, não é isso? Isso. Através do futebol, né? O futebol era a nossa porta de entrada. Isso, a estratégia. A estratégia de entrada. E o Samuel, ele é técnico de futebol, fez o curso pela ABTF, que é a Associação Brasileira de Técnicos de Futebol, já pensando em vir para a Rússia. Então, foi especificamente para missões. E aí, a gente veio com essa porta de entrada aí, sendo o futebol. Então, nós recebemos esse chamado em 2012. E aí, a gente orou por tudo isso, né? Para Deus colocar não só no nosso coração esse chamado, mas também no coração dos nossos filhos, né? Porque nós viemos com família. Então, a gente pediu, Deus, que esse chamado não seja só Samuel e Cris, mas nossos filhos também. E aí, nós oramos, conversamos com a nossa igreja, com o nosso pastor, né? Com a nossa família, colocamos isso tudo. E, depois disso, a gente foi se preparar para chegar aqui, né? Então, a gente passou dois anos no seminário em Viçosa, né? O Centro Evangelico de Missões. Nós ficamos ali estudando integral durante dois anos. E, depois disso, nós moramos nove meses, um ano em Belo Horizonte. E, depois, nós viemos para cá. Mas, isso daí, eu estou resumindo bastante, né? Legal. Mais ou menos isso. Você falou que vocês estão aí pela Mocidade para Cristo, né? Isso. Me explica um pouquinho sobre essa instituição e como é que eu faço para ter acesso, conhecer um pouquinho mais a Mocidade para Cristo. A Mocidade para Cristo é uma organização internacional. Ela está instituída em mais de 100 países no mundo. Começou nos Estados Unidos. E, no Brasil, ela fez agora 67. 67 anos que já funciona no Brasil a missão. Você pode entrar no site da Mocidade para Cristo do Brasil, www.mpc.org.br e ler lá todos os ministérios que a gente realiza no Brasil. É um ministério lindo dentro das escolas brasileiras. Hoje, a gente está em mais de 80 cidades fazendo ministério dentro de escolas. E a Mocidade para Cristo tem, como ela é internacional e interdenominacional, né? Ela tem esse link com outros países. E começou um projeto chamado Conexões, dentro da MPC do Brasil, enviando missionários brasileiros para países de língua que falam a língua portuguesa. Mas o senhor fez conosco uma coisa diferente, que foi chamar-nos para um país de língua muito diferente, que é a Rússia. Então, o Conexões hoje tem enviado pessoas para países também que não falam português. O projeto dentro da Mocidade para Cristo. O foco da organização são jovens e adolescentes, entre 12 e 25 anos, né? É o que a gente trabalha. E aqui na Rússia, nós temos três cidades com a presença da Mocidade para Cristo, que é Moscou, onde nós estamos, Samara e São Petersburgo. Então, nós temos esses três locais com a presença da Mocidade para Cristo. É a missão que a gente ama, sim. Que legal! Cris, você falou que tem uma dificuldade linguística, né? Como é que foi se adaptar com o idioma? Qual é o idioma que se fala em Moscou? E como é que foi essa adaptação sua, do Samuel, das crianças, quando chegou em Moscou? Vocês foram uma vez para Moscou e já ficaram, não é isso? Não, a gente fez um estágio em 2016, durante o nosso tempo de seminário. Nós tínhamos que fazer um estágio transcultural de 45 dias. E nós viemos aqui para conhecer, só eu e Samuel. Nós não sabíamos falar, a gente sabia falar obrigado. Que é... E ler algumas coisas. Então, nós ficamos esses 45 dias, mas a comunicação era Google tradutor, mímica, inglês misturado com um pouquinho de russo, bem difícil. E agora, quando chegamos aqui, a gente já tinha o conhecimento do alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Então, nós éramos literalmente analfabetos em russo. Porque nós não sabíamos nem o próprio alfabeto em si. Então, a gente teve que aprender do zero, como crianças, na primeira série. E para pessoas que já têm mais de 30 anos, é um pouco difícil. É verdade. E aí, nós fizemos, então, essa imersão na língua através da universidade, nosso visto de estudo. Então, nós começamos a estudar língua russa na universidade, eu e Samuel. E as crianças, aqui em casa, com uma professora russa nativa, e dava aula particulares para eles. Nós ainda estamos no processo de aprendizado da língua. É muito difícil. O russo não é fácil. Mas Deus tem dado graça, tem nos abençoado com isso. Mas, hoje, eu posso te dizer que o nosso maior desafio na adaptação é a língua. Não é cultura, não é relacionamento. Não é o frio. Não é o frio, não é alimentação. Nada disso. É a língua. Nós temos um anseio muito grande em falar russo bem, porque essa comunicação é muito necessária para que a gente alcance pessoas falando exatamente como elas entendem. Então, olhem por isso. Mais uma vez, nós estamos aqui com mais um casal de missionários que está reforçando para todos nós a importância de nós, primeiro, fazermos uma viagem para conhecer o local das missões antes da mudança. Isso é muito importante. E, segundo, também nós conhecermos o idioma local. Primeiro, nós estamos familiarizados para não sermos pegos de surpresa. Eu costumo dizer que um dos maiores fracassos na missão é não conhecer o campo missionário antes de ir se mudar para lá e ter dificuldade de comunicação. A gente se isola muito quando a gente não se comunica, não se relaciona, não se relaciona com as pessoas. Samael, como Deus confirmou no seu coração que você deveria ir para a Rússia? Então, quando a Cris recebeu o convite primeiro, né? E aí ela me ligou e falou, ó, o Marcelo fez esse convite para nós e o que você acha? A primeira resposta minha foi, eu falei, ó, eu estou preparado para, assim, preparado não, que foi um processo novo, né? Mas eu falei, eu estou disposto, eu quero, porque seja no Brasil ou fora do Brasil, a gente tem que estar disposto a servir a Deus e falar do amor dEle. Então, a gente já fazia isso na nossa cidade, na nossa igreja, então, assim, a confirmação veio de só apenas para continuar o que a gente já estava fazendo na nossa cidade, no Brasil. Então, assim, as dificuldades tem, né, de cultura, de idioma, tudo tem, mas com Deus nada é impossível, né? Então, se Ele chamou, Ele abre as portas, Ele capacita, então, foi mais nesse sentido de continuidade no que a gente já estava fazendo no Brasil, né? Mas eu acho que a gente, que Ele pode acrescentar uma coisa, é, contar como foram duas coisas que a gente pediu para Deus, para que Ele confirmasse no nosso coração. Aí depois Ele dedica. Pode falar, pode falar. Não, lembra disso, você. A gente pediu para que Deus confirmasse, né, no nosso coração esse desejo mesmo, que não fosse uma vontade nossa, porque tem vezes que o missionário recebe um chamado para ir para um país Europa, e aí a pessoa fica, ah, Europa, né, tudo diferente, tudo novo. Então, a gente pediu muito para que Deus colocasse o desejo dEle no nosso coração para a gente ir, porque Ele estava mandando, não porque eu vou mudar para um país diferente, país mais seguro do que o Brasil e etc, né? E também para que Deus tocasse no coração dos nossos filhos, né? Porque como a gente tem o Davi, que tem oito, e as meninas nessa fase de adolescência, passando para jovem, né? Então, a gente queria que eles estivessem junto conosco. E Deus nos respondeu, né? E também a gente pediu para que Deus abrisse todas as portas que a gente fosse enfrentando, né? Então, tudo foi caminhando conforme, assim, os planos de Deus, né? E é uma longa história, se a gente for contar o que Deus fez, assim, né, na nossa vida, o que Ele mudou tudo na nossa vida para a gente chegar aqui e a gente conseguir, né, estar aqui, esse tempo é curto, mas já tivemos muitos desafios. Então, tem que ter um chamado bem convicto do que Deus coloca no nosso coração. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que o que mais marcou a gente foram as portas abertas. A gente acredita que quando Deus chama, Ele, literalmente, Ele vai abrindo as barreiras. Isso, e vai direcionando, né? Vai direcionando, é. Então, nós tivemos aqui, até hoje nós temos ainda, confirmações de Deus que nós temos que estar aqui. Então, algumas dificuldades que nós vivemos com relação a visto, por exemplo, no último momento aconteceu. E não foi porque nós fizemos algo que merecemos ou porque nós fizemos algo direito. Os problemas aqui foram grandes, mas Deus milagrosamente abriu portas. Então, eu acho que, muitas vezes, a confirmação do chamado de um missionário é portas abertas. Ó, vai por aqui. E quando Deus fechar a porta, realmente, a gente vai saber, não, está na hora de voltar. E também tem que ter um preparo pra isso, pra ouvir de Deus. Volta, está na hora de parar. E uma coisa importante também que eu falo é que muitas pessoas acham que o missionário, ele é herói, né? Até aqui o pessoal fala pra gente, ah, vocês são heróis. A gente fala, não, a gente simplesmente obedeceu o chamado que Deus colocou no nosso coração. Veio dele. Então, quando vem de Deus, fica fácil a gente passar as dificuldades, né? E é uma coisa simples, é só a gente obedecer, que o resto, a parte difícil, Deus faz por nós, né? É verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o casal. O que que vocês deixaram para trás, abrir mão, para estar em Moscou fazendo a vontade do Senhor Jesus? Então, eu, eu, antes de, eu, eu tinha um escritório de empréstimo para aposentado e pensionistas, né? No, em São Paulo, na cidade onde nós, nós somos, Campo Limpaulista. Então, eu tinha esse escritório e a Cris, ela é cabeleireira, ela tinha um salão de cabeleireiro, né? Então, a gente teve que vender os nossos negócios, né? E, assim, nessa parte, assim, que a gente deixou, assim, material, foi isso, né? E tem a parte emocional, que é a família. É, a família ficou, apesar de que nós temos o nosso núcleo, a nossa família está aqui. Isso é muito bom para a gente. Quando o missionário já tem a sua família e está todo mundo junto, isso é confortante, né? A gente se sente em casa, literalmente. Nossa casa está aqui. Mas, eu acho que, também, o que mais a gente sente e falta é, realmente, da missão lá no Brasil, dos amigos de missão e da família. Apesar de a gente ter deixado os nossos negócios, né? Aprendido, aberto mão disso, a nossa maior falta são as pessoas. A gente falta das pessoas, né? Que a gente... Sim. Que legal. Então, nós vimos até aqui que, entre diversas sugestões que vocês deram para a gente, que vocês compartilharam conosco, nós vimos que estudar o idioma antes de ir para o campo missionário é algo trivial, é importantíssimo. Em seguida, fazer uma visita de... Para espiar a terra, vamos chamar assim, né? É. Fazer uma visita, espiar, ver a cultura, ver a sua adaptação emocional, sua adaptação espiritual no ambiente, antes de você levar a sua família para uma mudança. Também nós vimos que não é fácil, pessoal, fazer uma mudança em família. É abrir mão daquilo que você... Da sua vida para seguir os sonhos e a vontade de Deus, né? E também eu pude anotar aqui que é muito importante observar e seguir as portas que Deus vai abrindo na missão, né? Quando a porta está fechada, para, recalcula a rota, ver o que é o caminho para poder achar a próxima porta aberta que Deus vai fazer, que Deus vai abrir para a gente. Muito legal. Pessoal, nós estamos aqui com Samuel e Cristiane, diretamente de Moscou, pelo canal de missões na Europa, com essa entrevista alucinante sobre como fazer missões em Moscou. Então, quero convidar você a clicar aí na inscrição aí do canal do YouTube, a marcar o gostei, a compartilhar as nossas redes sociais, a visitar o nosso site e conhecer todos os dados relativos às missões em Moscou, inclusive poder participar lá dos nossos projetos, das nossas campanhas. Nós temos uma campanha chamada Pós, onde a sua doação vai para o Missionário do Mês. Acesse lá e veja qual é o Missionário do Mês para que você possa estar contribuindo. E também, entre no nosso grupo de WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, para que você possa acessar aqui o Samuel e a Cris e poder estar conversando com eles sobre essa missão. Como é que vocês sobrevivem hoje? Vocês vivem hoje de salário, de doação? Como é que nós podemos participar, contribuir, investir no Ministério de vocês? Hoje o nosso sustento aqui vem todo do Brasil, né? Então, nós temos igrejas, amigos, família que nos sustentam aqui financeiramente, né? E o nosso sustento hoje ainda não temos ainda o 100%. Então, nós ainda estamos orando para que Deus toque as pessoas mesmo, porque isso só vem dele. A gente pode falar a nossa necessidade, mas quem toca o coração é o Senhor. Então, a gente sabe muito bem disso e a gente ainda não tem esse sustento 100%, mas estamos firmes e fortes aqui confiando que é o Senhor que dá, é o Senhor que paga a conta, porque todo esse tempo que a gente está aqui nunca faltou nada. Então, isso é só mediante a graça dele. Mas, como eu já falei, nós não temos 100%. Então, se você quer nos apoiar financeiramente, fale conosco e a gente vai te dar os caminhos aí para conseguir fazer isso. Através também de vocês, também, de missões na Europa, também pode acontecer isso. Então, esse investimento é muito importante também para o missionário, né? Legal. Você pode achar o missionário, o pastor Samuel e o pastor Cristiane, aqui na descrição desse vídeo, no grupo de WhatsApp. Você acessa o grupo, se inscreve nele e lá dentro vocês perguntam, cadê o Samuel e a Cris? Eles vão estar respondendo aí e fazendo contato com vocês, tá bom? Seja super bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. É muito importante, pois lá nós temos informações diárias que vão apoiar o seu campo de missão. Bom, eu queria saber o que nós podemos estar orando pela família de vocês, orando pelo Samuel, orando pela Cris, pelos filhos. Quais são as ambições, os projetos de vocês, para que a gente possa estar focando as nossas orações e cobrindo o ministério de vocês. Uma oração, assim, que é uma das mais urgentes, assim, que eu falo, por causa que está para acontecer, né? Então, nós estamos no processo de renovar o visto, os nossos vistos aqui. Então, a gente pede que os irmãos orem por isso, né? Porque o nosso visto vai ser agora também através do estudo, né? Também continuar nesse visto de estudo, até que a gente consiga ver alguma outra forma. Mas, por enquanto, é esse de estudo. Então, é pelo visto, porque a gente tem que levantar uma quantia de um valor muito alto para fazer isso. Porque, como é visto de estudo, então eu tenho que estudar a Cris, a Gabi e a Bruna também. Então, são quatro pessoas que nós temos que levantar esse dinheiro. E é um valor alto. Mas, nós sabemos que Deus é dono do olho da prata, para ele o valor não tem, não tem, assim, para nós é alto, para ele não. Então, a gente confia muito nisso, a gente confia no poder do Senhor. E a segunda questão é sobre a saúde também, para que Deus continue cuidando da nossa saúde. Desde quando a gente chegou aqui, uma das orações também que eu fiz foi para que Deus fosse o nosso médico. Então, a gente ficou, assim, um ano e sete meses, assim, teve alguma coisinha, gripe, assim, essas coisas, mas nada sério. Então, Deus ouviu a oração e respondeu, né? Cuidando da gente. Então, peço que os irmãos continuem orando por isso. Não só pela saúde física, né? Mas também a saúde espiritual, né? E a gente recebe ataques de todos os lados, né? Então, a gente precisa ter pessoas que nos cubram com oração, né? Então, isso é muito importante para nós também, essa questão da oração física e espiritual. O que mais? A língua. A língua, isso. O aprendizado do idioma que a gente está caminhando, graças a Deus, né? E a gente, assim, cada dia tem conseguido mais se comunicar com os russos. Então, a gente dá glórias a Deus por isso, porque somente através dele mesmo, né? Para que isso aconteça. Então, peço também que os irmãos olhem para que Deus abra mais a nossa cabeça, para que a gente consiga entender mais o russo e ter mais. Ah, pelo ministério, nós estamos orando também já por isso. Nós já fizemos, colocamos, assim, o nosso pequeno grupo para que eles também sejam orando por isso, que a gente quer abrir pequenos grupos dentro das universidades, nos lugares onde os alunos dormem, né? Que se chama alojamento, né? Então, os meninos que frequentam o pequeno grupo aqui, eles moram nesses alojamentos. Então, a gente quer abrir pequeno grupo em cada alojamento desse. Então, a gente tem já orado por isso. A gente tem algumas estratégias já e a gente quer iniciar o quanto antes, né? Então, assim, peço que os irmãos orem também por isso, para que Deus também nos direcione, que a gente faça da melhor maneira como Deus quer, né? Então, essa é uma também das orações. E também pelo trabalho nos orfanatos, né? Para que Deus também nos capacite a cada dia, que a gente consiga comunicar o amor dEle através do contato que a gente tem com o pessoal ali, né? O que mais é isso? E pelo ministério pastoral, né? Que tenha que cuidar do pessoal, que ele me dê sabedoria para conseguir estar perto mesmo, assim, com o pastor mesmo cuidando, né? Dando amor, dando carinho. Eu acho que é isso também. Eu acho que é muito importante falar sobre um assunto que nem todas as organizações missionárias e igrejas estão preparadas para lidar, que é o cuidado do missionário, o cuidado integral do missionário. Quando você está no campo, você tem necessidades e, às vezes, você não consegue compartilhar com os locais, porque eles não pensam como você. Então, ter alguém da sua igreja, da sua missão, perguntando como você está, está tudo bem aí? Como foi seu dia? Essa simples mensagem faz com que a gente se sinta amado e cuidado por essas pessoas. Por exemplo, hoje nós temos aqui em casa uma pessoa que é da nossa organização missionária, um amigo, que vai passar uma semana conosco, ele veio para abraçar a gente. Ele veio para a Rússia para fazer o carinho, para dizer, olha, a gente ama vocês, que bom que vocês estão aí. A minha sobremesa preferida é Goiabada, gente. E aqui na Rússia não existe Goiabada. Então, ele trouxe Goiabada para mim. Isso faz com que a gente se sinta amado, cuidado por Deus e por pessoas. E nós somos seres relacionais. Deus nos criou assim. Então, ter pessoas que nos apoiam, que são do Brasil, que nos apoiam, que cuidam de nós, que nos preocupam conosco, faz muito bem para a nossa saúde emocional. E também nessa questão do cuidado, é também muito interessante a missão, a igreja que está enviando o missionário, se preocupar também com o cuidado espiritual. Porque quando ele chega no campo, na maioria das vezes ele vai na igreja lá e não entende nada do que está sendo falado. Então, pode ser que Deus fale ali no momento, né? Que o Espírito do Senhor está lá. Então, o Espírito do Senhor fala no nosso coração. Mas é bom também ter esse cuidado de dar uma mensagem, mandar uma mensagem, ou o link do culto ao vivo para ele poder assistir na língua dele. Então, esse cuidado também espiritual é muito importante. Outra coisa que às vezes é necessário, e tem missões fazendo isso já, é a continuidade da alfabetização, por exemplo. Meu filho tem oito anos, o Davi. Então, eu preciso de material para que ele não perca o português, para que ele consiga ler, escrever. E eu não sou pedagoga. Então, pessoas que, às vezes você tem aí na sua igreja, na sua missão, um profissional nessa área que pode fazer uma aula por Skype, uma vez por semana, 40 minutos, para um filho de um missionário que precisa continuar aprendendo português, ou quer ser alfabetizado na sua língua materna. Ou uma psicóloga que pode conversar com o missionário durante o período do choque cultural, com o filho adolescente. Fazer uma sessão pelo Skype. Isso é possível. Nossa tecnologia está tão grande. Então, antigamente, as pessoas cuidavam mandando cartinhas, né? Mas, hoje em dia, a gente pode fazer uma reunião pelo Skype. A gente pode... A gente pode... A gente está fazendo... A gente pode doar o nosso tempo. Isso é um recurso. Isso é o cuidado também do missionário. Então, que Deus levante pessoas assim que amem cuidar do missionário. Que levante pessoas para esse ministério. Servir o missionário no campo, mesmo, às vezes, não estando presente. Mas cuidando dele. E essa parte também é um recurso disponível. Não é um recurso financeiro, mas é um recurso que abençoa a vida do missionário. Então, você está também doando. Você está doando o seu tempo para a missão. Não é só orar e contribuir. Também fazer algo. Porque você pode fazer. Então, isso também faz parte dessa questão do cuidado. É muito bacana. Obrigada. 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 Obrigada.